Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Vamos falar de marketing digital e nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra você como você cria e também como você vai... Eu vou facilitar a tua vida na hora de você criar aquela copy muito atrativa, convencente pra você aumentar as suas vendas aí, tá? Porque a copy, com certeza, junto com um criativo bom, ajuda demais a convencer aí seus futuros clientes a fechar negócios com você e fazer compras e você também aumentar as vendas aí do seu negócio, tá? Então olha só, já clica em se inscrever, se inscreve aí no canal, ative as notificações pra não perder os vídeos novos que aqui eu faço, tá? Eu vou na tela e vou mostrar pra você. Primeira coisa, vou já mostrar pra você aqui uma planilha onde já tem modelos prontos pra você falando aqui de tudo que você precisa ter. Vai conseguir utilizar no formato de AIDA e tudo mais, tá? E depois, pra finalizar com chave de ouro aqui também quero mostrar pra você um simples programinha que também você preenche uns dados, alguns campinhos aí, uns campos dele aí e ele vai fornecer pra você várias copies prontas, tá? Então depois você vê o que fica melhor pra ti e tudo mais. Lembrando que o link vai tá aqui na descrição do vídeo pra quem quiser ter acesso a essa planilha também, junto, já vai junto, aí a ferramenta, o programinha aí pra geração de copy, tá? Então olha só, vamos lá na tela já mostrar pra você o que é o que eu tô falando aqui, vamos lá. Muito bem pessoal, vamos começar aqui pela planilha geradora de copy, olha só, a primeira coisa aqui, tá? Ela já tem, já utiliza o modelo AIDA, tá? Aqui ó, já tem aqui como exemplos pra você seguir, tá? Você já tem exemplos, então você vai utilizar isso e aprimorar pra o teu negócio, para o teu produto, pra o teu serviço, para o que você está usando pra vender, né? Então aqui ó, por exemplo, atenção, chame atenção, consiga um sim, tá? Interesse, desejo, a promessa grande, específica, ação, dê um comando de ação, curiosidade, tá? Depois título e descrição, isso tudo é pra anúncios aí na internet, Facebook principalmente, tá? Então que você usa mais formatos assim. Então olha só, por exemplo aqui um modelo, ó, prejuízo com anúncios nunca mais, tá? Chamando a atenção, tá? Depois, interesse e desejo. Com essas 10 dicas você nunca mais, nunca vai ter prejuízos com suas campanhas. Ação, a chamada, né? O clique para assignment a mais. Aí depois título, download gratuito e tal, né? O mais importante são esses três aqui, tá? Então olha só, segundo exemplo aqui é de copy, tá? Ó, melhore suas campanhas com 10 dicas poderosas, chamando a atenção, o interesse e desejo. Aumente a conversão dos seus anúncios com essas dicas, tá? Então faça o download agora mesmo, ou agora, né? Olha aqui, mais um aqui. Tem cinco aqui, modelo pra você ver. Aumente o ROI, aumentar o ROI ficou fácil, tá? Chamei atenção, aumentar o ROI ficou fácil. Desejo, olha aqui, desejo, interesse, causar o interesse na pessoa. Dez dicas para você ter campanhas mais lucrativas. Clique no botão para baixar. Então aqui tem mais, aqui dois também exemplos pra você entender. De como, ó, aqui ó, aqui ó, vamos, já vamos ler aqui então, né? Quer melhorar seus resultados com anúncios? Basta usar essas dez dicas secretas que separamos. Os segredos dos anúncios vencedores. Atenção. Interesse. Veja as dez dicas secretas para aumentar sua conversão. Então aqui, ó, ele já te dá aqui, em cima disso, você vai pegar o quê? Vai usar a atenção, e já te diz aqui que é pra tu chamar a atenção da pessoa, causar o interesse e o desejo na pessoa, e a chamada de ação. São três simples passos que você precisa aplicar sempre na, no, no... Quando você for aplicar ali, criar copy do teu produto pra vender, lembrar que sempre você tem que aplicar esse aqui, o AIDA, né? Atenção, interesse, desejo e ação, tá? Aí, claro, depois já temos aqui ao lado, aqui ó, que vai ter modelo AIDA pra preencher. Então, você já vai preencher aqui, ó, né? Colocando aqui, como você deseja, colocando aí, tudo sobre aqui. Aí, você vai colocar, chamar a atenção com o teu produto, vai depois colocar o desejo, o interesse e o desejo, e a chamada de ação. Vai criar aqui, ó, cinco ads, né? Cinco copy, e aí, em uma delas, você vai depois escolher, ou, se você utiliza lá, as variáveis no Facebook Ads, pra anunciar, você sabe que você pode tá colocando as cinco copies lá dentro, e aí, o Facebook depois que vai escolher qual que é a melhor, a que mais chamou a atenção pra converter venda, né? Então, isso você já sabe que pode que acontece lá no Facebook Ads. Então, você vai poder criar aqui, cinco copies legais aqui, né? Com, já utilizando, né, chamada de ação, interesse e desejo e ação, tá? Desculpa aqui, atenção, no caso, tá? E aqui também temos um modelo de dor, tá? Você que tem, quer usar essa linha aqui pra cá, né? Usando a dor do cliente, então, aqui ó, Existe um problema, eu tenho a solução, tá? São os modelos, né? E a ação. Então, por exemplo, aqui já segue um exemplo pra você ter uma ideia de como montar no seu, tá? Não é, ó, não é fácil montar um canal digital de vendas. O investimento pode ser alto se você não sabe o caminho. Causou a dor aqui da pessoa, né? Existe um problema, tá? Então, aqui tem um problema que a pessoa encontra, né? Ela tem um problema, sempre tem uma objeção, um problema. Então, aqui, ó, a pessoa vai mostrar que tem, ó, aqui nós temos a solução, ó. Por isso, criei um e-book onde eu ensino cinco fórmulas gratuitas, tá? Então, depois, a chamada de ação. Então, você tem aqui vários modelos aqui, tá? Pra você aplicar. Claro, aqui você aplica. Aqui você tem o modelo AIDA. E aqui o modelo DOOR, tá? Então, essa aqui é a plataforma, é a planilha, no caso, pra você estar utilizando, tá? Deixa eu mostrar pra você agora aqui o formato da ferramenta que vai junto aí pra você usar, pra ajudar você a criar uma copy rapidinha. Muito bem, pessoal. Olha só, vou falar dessa ferramenta aqui pra você, tá? Aqui, ó, é o gerador de chamadas, né? De copy, no caso. Onde você vai colocar aqui, por exemplo, ó, o meu público-alvo é... Eu vou colocar aqui, pessoal, o de marketing digital, tá? Com o meu produto, o cliente poderá, ó. É, vou colocar ganhar dinheiro. Tá? Quando e como o seu produto irá fazer os benefícios ao cliente. Então, aqui em trinta dias, eu vou se pondo, né? Seu produto está focado no assunto de marketing, no caso. Já tem, ele dá até uns exemplos aqui do lado, né? Você pode estar vendo, né? Mas se não está ali o que você precisa, você pode estar colocando igualzinho. E pode digitar aqui o teu, o teu, o que você deseja, tá? O benefício do seu produto pode ser obtido em maneiras, tal, tal, tal. Então, eu posso colocar aqui em sete de passos. Exemplo, gênero, qualidade, quem falará aí com o seu produto. Exemplo, homem, mulher. No meu caso é homens, mulheres também. Homens, mulheres. Seu público-alvo tem problema com falta de dinheiro. Isso aqui é só um exemplo. Venda. Fixa. Clica em avançar Aqui ele já vai gerar Parabéns, você já criou 100 chamadas Que são as copies Você pode salvar em HTML E clicar aqui em preview Para visualizar agora as chamadas Olha só, ele já criou aqui para nós Abriu agora aqui Atenção, o marketing digital Descubra a chocante verdade Sobre o que você deve fazer Para ganhar dinheiro em 30 dias E seja um mestre na arte do marketing Descubra aqui a melhor maneira De ganhar dinheiro em 30 dias 7 maneiras fáceis de ganhar dinheiro em 30 dias Descubra como ganhar dinheiro em 30 dias Resultado 100% garantido Uma maneira 100% garantida De ganhar dinheiro em 30 dias Ou seja, aqui ele criou para nós Já com escritas animadas Mais de 100 Mais não, 100 100 cópias aqui, uma maneira a prova de falhas De ganhar dinheiro em 30 dias Claro que depois você pode pegar isso aqui Copiar e ajustar um pouco Acrescentar um pouco mais Tudo que você precisa é Um computador Uma linha telefônica Saber ler e escrever E você já poderá estar apto para ganhar dinheiro em 30 dias Então você pode ver quanta cópia bacana tem aqui Você pode copiar E aí levar lá para o teu gerador de anúncio E ajustar um pouquinho mais Deixar ele bem perfeito para usar conforme você quiser Muito bem, muito bem Muito bem, muito bem Então pessoal, mostrei duas estratégias Duas formas de você criar aí Cópias sensacionais Então a planilha aqui que ajuda Com certeza para você criar cópias profissionais Usando aí a AIDA e tudo mais Aumentar as suas vendas E também essa ferramentinha Essa plataforma aí Essa ferramenta que cria no automático E você claro, só precisa fazer alguns ajustes Para deixar ela 100% legal O bom é que faz no automático Mas a outra, a planilha Você consegue usar do jeito que você mesmo desejar Fica até, acredito eu De repente pode ficar mais assertivo E você consegue aprender a criar cópias Muito bem e muito perfeito Então eu fico por aqui Lembrando e reforçando Que o link vai estar aqui na descrição do vídeo Para você que quer ter o acesso A planilha e a ferramenta Que gera cópias aí para você Então, grande abraço Até o próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho